A homenagem que o Jornal Nacional está fazendo esta semana aos jogadores do Brasileirão, hoje é a vez daquele que tem a responsabilidade de organizar o time dentro de campo. A mistura é boa. Proteínas, carboidratos, passado e futuro. Refletidos no vidro, no refeitório dos times de base do Santos, come-se também com os olhos. Cardápio permanente de glórias, troféus, 12 anos de idade e muita consideração por um prato de comida. A gente passou fome aqui, aí meu pai teve que fazer uma força, teve que vender um monte de coisa lá para vir para cá. Maxwell, meio campo, um talento. Deus me deu esse dom. Há um ano a família de Maxwell se mudou de Poços de Caldas, no interior de Minas, para Santo. Apostou tudo na carreira do menino. E vai bem. O pai, ainda não. Está desempregado. E quem banca as despesas da casa? O cara que ajuda aí. É um cara que ajuda aí, que surgiu de repente. Empresário? É, que está ajudando, né? Só está ajudando, só. Maxwell, camisa 10 do Sub-13 do Santos. E uma longa estrada pela frente. Alguma distância à frente, no time juvenil do mesmo Santos, Jean Carlos Schera. No Brasil, hoje, é o atleta mais valorizado das divisões de base de todos os clubes. Jean tinha 10 anos quando chegou ao Santos. Já era famoso pelo que fazia com a bola em Campo Mourão, no Paraná. A família passou a viver da ajuda de custo do meio-campo Mirim, na época, 10 mil reais por mês. Existe o projeto e tem a pressão. Só que se vai dar certo ou não, aí está tudo nas mãos de Deus. E se existe hierarquia entre as posições do futebol, a que Jean Carlos e Maxwell escolheram é de alta patente. O meio de campo é o departamento de criação do time. É o setor mais cerebral. É o território dos camisas 10. E um dos mais rentáveis para quem chega a um time profissional. Quantos chegam? O estádio Vovosão é endereço desejado por muitos jovens. É o estádio do Ceará, que recebe semanalmente dezenas de candidatos a ser jogador do clube. Hoje é um dia importante para ele, né? Hoje é demais. Hoje eu não sei nem como ele conseguiu dormir. O filho dela vai fazer teste no Ceará. Ano passado, aos 14, Gabriel saiu de casa em Fortaleza para treinar no Corinthians, em São Paulo. Não deu certo. Todo mundo sofreu. A avó de São Paulo chorava, a avó daqui de Fortaleza chorava, o pai chorou. Hoje o encontra no colégio. Dali, direto para o Vovosão. Já estive mais tenso. Agora estou um pouco mais tranquilo. Entra, espera um pouquinho a gente. Boa sorte. Bom trabalho. Outro pateste, por favor. Fila no vestiário para pegar material de treino. Gabriel parece tenso. Candidato a juvenil do Ceará, na posição mais concorrida. Meio é o que tem mais, né? Se esforçou. Tentou marcar, mas nada de muito bom aconteceu. E se frustrou. Fiquei um pouco chateado que eu sei que eu poderia ter ido melhor. Então desejo a todos felicidade. Quando se quer ser um meio campo de sucesso e quando a camisa fica enorme, ou quando o colete parece um vestido longo, pode ser problema. Muitas vezes, nas divisões de base, a desconfiança se mede em centímetros. Tem um metro e sessenta e quatro. Todos falavam, ah, não vai chegar por causa do tamanho. O Bernardo teve em listas de dispensa quase todos os anos de categoria. Mas a habilidade de Bernardo o fez subir. É meia do profissional do Atlético de Meio. No rival cruzeiro, o meia de sucesso não é nenhum grandão. Montijo, um em setembro. O meia sempre é visto como camisa 10, como que faz uma jogada diferente. O maior de todos, pra ele é um baixinho. Eu sou argentino e sempre vou gostar de Maradona. O que ele é? Gosto não se discute. E não se mede em centímetros. E não se mede em centímetros. E não se mede em centímetros. A CIDADE NO BRASIL